Em alguns momentos ou em algum momento da sua vida, você já se sentiu perdido, sem rumo, ou sem abrigo, sem uma habitação, uma morada, um refúgio? Eu digo às vezes até espiritualmente, emocionalmente, você já sentiu que o seu coração estava com algum tipo de vazio, de distanciamento? Você já se sentiu assim? Sim, eu confesso que em alguns momentos da minha vida eu já me senti assim, mas eu louvo a Deus por ter encontrado refúgio nos braços dele, é a melhor coisa que tem, gente. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, lendo um maravilhoso salmo, mas antes eu quero saber se você está bem, se você está bonzinho, se você está bonzinho, está na paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã, que esteja tudo em paz aí, na sua casa, na sua vida, em todas as áreas, e se não estiver, nós vamos orar por você, para que tudo fique em paz na sua vida. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui neste canal, nós estamos formando um grupo, uma comunidade de pessoas que buscam louvar, engrandecer o nome do Senhor e estudar as Sagradas Escrituras. É isso daqui que nos traz alento, é isso daqui que nos traz crescimento e maturidade espiritual. Amém? Então, a gente sempre tira um tempinho para poder estudar as Sagradas Escrituras e isso é maravilhoso. Então, você quer fazer parte desse grupo? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um like aí, porque o YouTube divulga esse vídeo, espalha para mais pessoas, compartilha com seus amigos, deixa um comentário dizendo o que você acha, sua opinião, deixa um pedido de oração, coisas que você pensa, que você quer compartilhar com a pessoa. Se fique à vontade, só não seja ofensivo ou fale coisas grosseiras, palavrões, coisas do tipo, mas fique à vontade para edificar e contribuir na vida do próximo. Amém? Então, vamos ficar comigo até o final desse vídeo também e nós vamos orar juntos. Vamos lá. Eu quero ler uma passagem que está no Salmo 84. Na verdade, eu gostaria de ler esse Salmo todo porque ele é maravilhoso. Nossa, que Salmo bonito, que Salmo inspirador e encorajador para a nossa vida. Como é agradável o lugar de tua habitação. Esse aqui é o verso 1. Ó Senhor dos Exércitos. Salmo 84, verso 2. Ó Senhor dos Exércitos. Como é maravilhoso estarmos na casa do Senhor. Muitas vezes nós temos um coração que perambula por aí. Uma mente que não está em um lugar fixo, que não está voltada para os braços do Senhor. Uma mente, um coração que ainda não encontrou no Senhor o seu abrigo. E é muito interessante porque esse salmista pensava no templo e pensava com grande alegria, com grande expectativa, com grande amor. Esse é o pensamento que nós devemos ter quando estamos na presença do Senhor. Ele olhava para aquelas aves, os pardais, as andorinhas, que faziam os seus ninhos ali em volta do templo e dizia até mesmo os animais, os pardais, as andorinhas, os pássaros encontraram abrigo em sua presença, em sua casa, Senhor. Como são felizes as pessoas que estão ali louvando e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o desejo de muitos de nós, cujo coração perambula por aí, cuja mente está talvez distante daquela realidade. O templo, ele significa a presença do Senhor. Hoje o Senhor não habita mais em templos construídos pelas mãos humanas. Nós somos templo do Senhor. Cada um de nós somos a habitação morada do Senhor. Ele está conosco. Porém, em muitos momentos nós temos a percepção de que estamos distantes, de que os nossos corações não estão concentrados naquele que habita em nós. Isso, claro, se você é um cristão, se você é um servo do Senhor. Porque se você ainda não se reconhece como um servo do Senhor, como um cristão, como alguém que ama e crê e obedece a Jesus Cristo, você vai ter essa oportunidade de viver e experimentar essa maravilha. Eu clamo a Deus pela sua vida para que você conheça e tenha essa experiência renovadora de estar com o Senhor. Mas a gente percebe com grande alegria estar na casa do Senhor, algo relatado por esse salmista. Na continuação do salmo, no verso 5, parece que ele sai um pouco do foco de estar na casa e fala um pouco para uma realidade de um peregrino, alguém que está caminhando. Vamos ler? Como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos Exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Como uma realidade de peregrino, esse cidadão aqui está pedindo forças. Quem escreveu esse salmo? Está pedindo renovo, abrigo, porque ele sabe que em muitos momentos em nossa caminhada, em nossa jornada como cristãos, nós passamos por lugares tenebrosos, por dias maus, por vales de choros, por momentos de provação e de tentação que, de fato, nos colocam no limite de nossa capacidade de se alegrar. Porém, quando nós estamos caminhando no caminho do Senhor, é algo muito importante que eu aprendi na minha vida. A vontade de Deus é um caminho que nós percorremos. É o caminho, a verdade e a vida. Se você está nesse caminho, mas no caminho do Senhor, sintonizado com Deus, com o Espírito Santo no seu coração, Ele está contigo. Creia nisso. Por mais que você, nesse percurso, nessa jornada, passe por dias de tristeza e de aflição, creia, tenha certeza de que o Senhor está contigo e que Ele vai transformar a sua tristeza, o seu choro em alegria, a sua provação, a sua tentação em vitória. Tenha certeza. Deus escuta a sua oração. Basta aclamar, ouve a minha oração, ó Deus de Jacó. Em nome de Jesus, que o Senhor trate e cuide de você e que Ele esteja contigo nessa jornada que você tem percorrido. Em nome de Jesus. Vamos continuar? No verso 9, olha só o que diz. A partir do verso 9, para quem está chegando aí e ainda não se lembra, talvez, do salmo que a gente está, nós estamos no salmo 84. Olha o que diz o verso 9. Ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo e Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam em ti. O Senhor é o nosso lugar de refúgio. Ele pede proteção ao rei porque o rei era o símbolo do ungido do Senhor, daquele escolhido por Deus para governar e trazer segurança e estabilidade para o reino. Essa figura do rei para nós que somos cristãos e gentios, segundo os judeus daquele tempo, isso não existe para a nossa realidade. Isso não existe nessa figura literal de um rei governante que governa sobre um povo, literal, vamos dizer assim, uma nação, um território, um espaço geográfico ali no mapa. Não, o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos concedeu o seu reino e o seu reino não está limitado a espaços geográficos. Ele é o rei que nos dá estabilidade e segurança, que garante o nosso futuro em paz. Na continuação do Salmo, um dia só na presença do Senhor, nos pátios ali da casa do rei, nos átrios do templo, são melhores do que mil dias em qualquer outro lugar. É melhor você estar à porta dessa casa do que permanecer na casa dos perversos. Não que a gente não vá ter contato com pessoas que não agradam ao Senhor, com pessoas que zombam do nosso rei. Nós vamos ter contato com essas pessoas, nós temos que ser gentis e cordiais com todos. Mas o que o salmista quer dizer é que nós encontraremos muito mais satisfação em estar na presença do Senhor do que estar no lugar onde o Senhor, no lugar onde o Senhor não é exaltado, não é adorado. Sabe por quê? Estar na presença do Senhor nos completa, nos enche, nos dá uma vida plena, de plena alegria. Isso só Ele pode trazer. Eu sei que muitos de nós não experimentamos. Muitos de nós estamos na igreja, mas não estamos na presença do Senhor. Muitos de nós nos dizemos cristãos, mas não estamos vivendo uma vida na presença do Senhor. Muitos de nós frequentamos grandes templos, grandes palácios, grandes obras arquitetônicas. Nós permanecemos como rebanhos de grandes líderes influentes que pregam palavras maravilhosas, mas isso não significa que você está na presença do Senhor. Tem tanta gente que está em templos simples e que está na presença do Senhor e conseguem desfrutar dessa alegria plena. É isso. Porque o templo do Senhor não é necessariamente um lugar geográfico, mas é uma disposição no coração de adorá-lo e de ter intimidade e comunhão com ele. Jesus Cristo disse, quando for orar, vai para o teu quarto, ore ao seu Deus na intimidade em secreto. Isso é relacionamento. Quantas vezes Jesus saía do grupinho dos seus discípulos, se retirava para orar, sozinho, num lugar talvez escondido. Esse é o lugar onde Deus está. Estar na comunhão dos irmãos no templo é maravilhoso. Eu amo estar na igreja. Eu amo ir à igreja, louvar e exaltar e cantar e pregar e falar e ouvir palavras e orar junto. Eu amo tudo isso. Amo demais. Mas um espaço físico não pode conter o nosso Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Mas Deus pode simplesmente habitar em nós e caminhar conosco. Isso é maravilhoso. E que nós caminhemos com ele. Amém? Para finalizar, como é maravilhoso poder viver na presença do rei. Ele não nega bem algum àqueles que vivem corretamente em obediência. Aqueles que buscam exaltar o Senhor. Que buscam multiplicar os tesouros do teu reino. Do reino dele. Aqueles que buscam o tempo todo agradar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não negará bem algum a você, meu irmão e minha irmã. Até o seu pensamento, o significado daquilo que é bênção para você vai ser mudado. Muitas vezes a gente pensa bem só como algo material. Mas Deus nos dará bênção sem medidas que preencherá todo o nosso vazio muito além daquilo que nós podemos imaginar. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que está passando pelo vale do choro, da tristeza, da aprovação, que às vezes está aí peregrino, sim, em uma habitação, um lugar seguro, que às vezes está percorrendo uma jornada, sim, mas longe do caminho do Senhor. Nós queremos, eu quero orar por você. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esse irmão e por essa irmã que está me ouvindo, que estão me ouvindo, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor console a vida deles e que o Santo Espírito venha trazer a eles direção, auxílio, morada, abrigo, refúgio. Ó Deus, que eles venham encontrar no Senhor a plena satisfação, o pleno desejo, o motivo de viver, que nada neste mundo pode, ó Deus, trazer, nada neste mundo pode trazer a verdadeira alegria de viver, se não estar em Tua presença, Pai. E eu peço a Ti que o Senhor abençoe a cada irmão, que cada irmão possa encontrar, ó Deus, este lugar em Ti, porque somente Tu és o nosso lugar seguro. Eu Te agradeço, Pai, por cada um que está me ouvindo, por cada um que chegou até aqui no finalzinho deste vídeo. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Eu peço que o Senhor abençoe este ministério, que nós possamos alcançar mais e mais vidas, ó Pai, e que muitas pessoas possam vir e ouvir e se alegrar e aprender conosco, ó Pai, e conversarmos sobre a Tua Palavra e o Teu Reino, ó Pai, se manifestando em nossa vida. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, grave essa palavra no seu coração. Você que chegou até aqui e não deixou seu like, dá uma conferida aí, deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha este vídeo com mais pessoas. E muito obrigado por chegar até aqui comigo. Que Deus te abençoe muito. Até breve. Tchau, tchau. 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 Amém.